O presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Vicente dos Santos, o Ismar Marão, esteve na Praça Antônio Rezende, localizada no bairro Boa Vista, para participar da assinatura da ordem de serviço, autorizando a CONCIP, concessionária de iluminação pública, para substituição das lâmpadas por iluminação de LED, que atenderá o bairro. Além da assinatura da CONCIP, o presidente da Câmara ainda anunciou melhorias que serão feitas para a comunidade do Boa Vista, como a volta da Unidade Regional de Saúde ao bairro. O presidente ainda afirmou que a volta da URS deve acontecer dentro de um mês, além de anunciar também a reforma do campo do Vila Nova e o recapiamento das principais vias do bairro. Hoje, com a prefeitura aqui no bairro, o prefeito anuncia aquelas solicitações que tem aí sete anos que eu estou brigando. Vou citar aqui pra vocês e quero que o público de casa preste bastante atenção. O recapiamento, recapiamento, não é operação tapa-buraco não, tá? Das ruas, presidente Venceslau, da professor Chaves, da Milton Campos, entre a pai e a padre Kelly, o recapiamento da Homero Vieira de Carvalho, o recapiamento da João Pinheiro, João Pinheiro hoje que causa tanto transtorno pra gente, os moradores, o recapiamento da Virgílio Caetano Pereira, recapiamento de um trecho da Elis Cruvinel, recapiamento da Avenida Éric Silva Pereira, recapiamento da Avenida das Toas, naquele texto compreendido, onde está sendo construído o viaduto, tão sonhado viaduto ali da Avenida Interbais, até na Maria Machado Borges. Vai recapiar até lá na rotatória da Semig, recapiamento da Olímpio Jacinto Silva, hoje é intransitável ali pros moradores ali da Maria Alice, do Eldorado, do Portal das Torres, todos que transitam ali, um local hoje que não tem condição e vai recapiar, gente. O recapiamento da João Tomaim, pessoal do Eldorado, que sofre tanto que aqueles caminhões da Pedreira, está recapiando a João Tomaim, já está aqui assinado, o prefeito vai fazer, Olímpio Jacinto, eu já falei, a rua João Tavares, Antônio Tavares, vai ser feito também. Começamos aqui a drenagem da rua Bélgica. O bairro Morada do Sol, com mais de 40 anos de existência, sofre com a falta de iluminação. Por isso, ele se junta aos bairros Vila Arquelal, Boa Vista e Jardim Triângulo para receber a iluminação de LED. A presidente do bairro Morada do Sol, Aurineire Melo, disse ainda que uma pesquisa foi feita no bairro e a comunidade ponderou pela melhoria da iluminação. E nós estamos muito felizes, porque os pontos de ônibus, os locais onde os estudantes descem à noite, vai facilitar muito a segurança. O campo do Vila Nova, tradicional clube do bairro Boa Vista, que após a conquista da regulamentação da área, também recebeu reforma. E agora com a reforma do campo, atende ainda melhor, não só as cores do Vila, o clube, mas também todos aqueles praticantes ali da região. Tem quadra, tem vestiário, tem o campo, tem o barzinho que também vai ter atendimento para a comunidade. Então, o Vila merece, o Boa Vista merece. Todos nós que gostamos daquilo ali, vamos ter um conforto, uma higiene e uma segurança digna de um clube como o Vila Nova. Obrigado a todos que confiaram em mim, obrigado às mais de 4 mil pessoas que votaram em mim. Hoje é uma retribuição da confiança que vocês tiveram em mim. Obrigado.